Bora falar agora sobre a final da Copa do Brasil, Gabigol decidiu mais uma vez como é sua especialidade. Na tarde desse domingo, diante de 67 mil pessoas e uma arrecadação superior a 15 milhões de reais, o Flamengo venceu por 3 a 1 com 2 gols de Gabigol, que chegou a 16 gols marcados em 17 finais na carreira, todas pelo Flamengo. Só pra vocês entenderem a importância desse número, ele acaba de ultrapassar Puskas e se iguala a Ronaldo Fenômeno como o sétimo jogador que mais marcou gols em finais. A Copa do Brasil era um dos poucos torneios em que ele ainda não havia marcado na decisão, agora resta apenas o Mundial de Clube, sendo em 2019 ele jogou uma final contra o Liverpool e passou em branco. Em todas as outras, teve gol do Gabigol, você quer a lista? Gabigol que teve um lance, uma curiosidade nessa final. Ele chega a ser xingado pelo Felipe Luiz depois de meio que ignorar uma determinação do técnico à beira do campo. O Felipe Luiz chama ele de moleque. Ô moleque, você me respeita, hein? Pouco tempo depois o Gabigol marca o segundo gol da partida e vai abraçar o Felipe Luiz. É claro que o tanto que o Felipe Luiz brigou pelo Gabigol, que chegou a ser a quarta opção no Flamengo em outros tempos com o Tite, e graças ao Felipe Luiz foi bancado, é óbvio que isso já foi superado, não há um problema entre técnico e jogador, pelo contrário, o Gabigol foi a solução dos problemas do Flamengo. Rubro Negro que havia aberto o placar com a Rascaeta aos 10 minutos do primeiro tempo, o Gabigol fez o segundo aos 38, voltou a balançar as redes aos 28 do segundo tempo, e a final que parecia fadada a dar o título ao Flamengo, só não está confirmada ou consolidada porque o Allan Kardec, quem diria Allan Kardec, saiu do banco de reservas pro seu primeiro toque na bola, colocar dentro do gol do Rossi, gol do Kardec foi marcado aos 34 do segundo tempo. Kardec que ainda não havia balançado as redes na atual temporada, eram 18 jogos em branco. Kardec que não balançava as redes desde junho do ano passado, 24 de junho de 2023, um gol contra o Fortaleza. Só pra completar, destacar que Hulk e Batalha discutiram forte no gramado, depois de um lance que envolveu o Flamengo. Quero registrar também público e renda, 67.459 presentes, 61.305 pagantes, por uma arrecadação bruta de 15.700.000 reais. Já deu o Flamengo? O Galo ainda tem chance de reveter? Jogo do próximo domingo, dia 10 de novembro, na Arena MRV. O Atlético precisa vencer por três gols de diferença pra se sagrar campeão ou por dois gols de diferença pra levar a decisão pra pênalti. Use o espaço pra comentário e comenta. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Daqui a pouco tem live. Tchau! 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 Tchau!